E fala aí galerinha, fala aqui é mais recente do canal, galerinho, fazendo ninho de campo de Campinas aí, ó Tá chegando a época da reprodução dele, tá chegando em agosto já, né aí Esse aqui já tá acho que na segunda semana de julho Começa em julho por aí, mais de agosto, acho que agosto aqui já é para a chuveirada Deixa eu focar aí, aí já começa já, o bichinho fazer o ninho, a reprodução já, né E fizeram aqui, mas só que, o pessoal ficou estacionando o carro aqui, na beira Acho que nem desistiram desse ninho aí, tomara que não, para poder eu estar gravando para vocês Por esse tempo aqui agora é muita chuva, muita chuva mesmo, com a fusquinha lá A fusquinha, ninguém mais quis, botou aí, olhando o canto aí Muita chuveirada, olha pra aí como tá, caiu um pé de mão na mão ontem aqui E choveu bastante ontem, choveu mesmo Marcaram uma ventania bem forte aí, caiu um pé de mão na mão aí E galera, aí já, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa seu like ação aí Fui